Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é tua primeira vez aqui me ajuda, vai logo, se inscrevendo no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E assim, hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, mostrim. Então, ó, presta atenção nessa questão e vamos ver o que ela tá trazendo, porque você pode usar esse raciocínio em outra questão, se liga. No que diz respeito ao seu desenvolvimento embrionário, os animais cordados são classificados como triblásticos, por apresentarem três folhetos germinativos, que se originam na fase de gastrulação. Sobre os folhetos germinativos presentes em embriões de cordados, é correto afirmar que, galera, é o seguinte, como ele falou, os animais cordados que nós estamos incluídos dentro desse grupo dos cordados, são animais triblásticos, tri-três. Vão ter os três folhetos embrionários, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Lembrem que os animaisinhos, eles podem ser apoblásticos, que são aqueles que não tem folheto nenhum, que são os poríferos. Você vai ter animais diblásticos, que são aqueles que só tem dois folhetos, a ectoderma e a endoderma. Olha pra mim. Dois folhetos, ectoderma e endoderma. Não tem mesoderma, tá? E também não pode escolher. Todo animal diblástico só tem ecto e endo, beleza? E o animal diblástico são os quinidários. Depois, a partir dos quinidários, patelmintos, matelmintos, artrópodes, moluscos, anelites, ectoderma, todo mundo é triblástico. Todo mundo é triblástico, tá? E como ele bem falou aí também no enunciado, lembrem, lembrem que esses folhetos, eles vão se desenvolver numa fase do desenvolvimento embrionário chamada de gástrola, num fenômeno que a gente chama de gastrulação. Porque o que é a gastrulação? É o fenômeno de formação da gástrola. É quando a blástula se transforma em gástrola. Essa transformação é a gastrulação. E é exatamente nesse momento que você vai ter a formação dos folhetos embrionários. A gente não pode esquecer disso, beleza? E lembre que quando você trabalha com as etapas do desenvolvimento embrionário, tudo começa a partir do zigoto. Aí você vai ter zigoto, mórula, blástula, gástrola, neurula, organogênese. A gente não pode esquecer, beleza? Aí falando disso, vamos para as alternativas. Viu o que ela está dizendo? Letra A. O endoderma é o folheto germinativo mais interno, beleza? Prefixo endodentro. Endodentro. E dele se origina as células musculares e ósseas. Olhe, células musculares e células ósseas fazem parte do tecido muscular e do tecido ósseo. Isso não é endoderma. Isso é a mesoderma. E um detalhe, tá? Lembrem, lembrem que a etapa em que a gente estuda a transformação dos folhetos nas partes do corpo, dos tecidos e órgãos, é o que a gente chama de organogênese. Lembrem que o nome do fenômeno da transformação dos folhetos nos tecidos e órgãos é organogênese. E essa letra A, ela está errada porque a endoderma não vai formar células musculares e células ósseas. Células musculares e células ósseas são formadas da mesoderma. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, corta a letra A. Letra B, monstrinho. O ectoderma é o folheto germinativo mais externo, beleza? Prefixo ecto-externo, do embrião. E dele se origina a epiderme e as células do sistema nervoso. Perfeito. A ectoderma é o folheto mais externo. E as grandes características que você estuda, as grandes estruturas que são formadas a partir da ectoderma, primeiro, é a epiderme, que é a primeira camada da pele, e todos os seus anexos. Todos os anexos da pele, tá? Ou anexos da epiderme, como vocês queiram falar. Lembrando que a epiderme é a primeira camada da pele, tá? A gente não pode esquecer disso. Lembrem que as mucosas também são produzidas pela ectoderma. E tudo que se diz respeito ao sistema nervoso, também é ectoderma. Logo, A. Tanto o sistema nervoso central, como o sistema nervoso periférico. Então, de cara, você já sabe que o gabarito é essa questão, ó. É o gabarito letra B. Aí você pode dizer assim, ah, e por que não pode ser a C? Vê. O mesoderma é o folheto germinativo que se encontra entre o endoderma e o ectoderma. Verdadeiro, porque meso vem de meio, metade. E dele se origina as células do sistema respiratório e urinário. Olhe. Sistema urinário ou excretor massa é mesoderma. Sistema respiratório é endoderma. Junto com o sistema digestório. Lembrem que o sistema digestório e o sistema respiratório é endoderma. E esse, olhe, endoderma. Não é ecto. Ecto, ó, desculpe, não é meso. Meso. Não forma isso. O meso forma o sistema urinário. O sistema respiratório e o sistema digestório é endoderma. Corta a letra C. Letra D. A ectoderma e o mesoderma são os dois folhetos germinativos que são presentes também nos animais de blásticos. Olhe. Eu disse isso pra vocês no começo da questão. Toda vez que o animal é de blástico, não dá pra escolher folheto. Só pode ter dois. Ó, só vai ter dois. Ecto e endo. Só vai ter ecto e endo. Meso não aparece em de blástico. Meso só aparece em triblástico. Corta a letra D. E letra E. Os embriões dos ectodermos não possuem folhetos germinativos. É o quê? Os ectodermos? Os ectodermos são triblásticos. Quem não produz os folhetos germinativos é o porífero. São as esponjas. Ectoderma é triblástico igual aos cordados. Quem é apoblástico, que não tem folheto nenhum? Ei. É os poríferos. A gente não pode esquecer. Então, gabarito da questão. Gabarito letra B. Uma ótima questão de embriologia, tá? Cai muito nessas provas que vocês fazem por aí. Principalmente essa parte de folhetos. E o que cada folheto forma. Cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? E assim, tu gostou? Ei, menino. Menina, vocês gostaram? Então, ó. Distribui o canal do Tubarão. Manda o Tubarão pra todo mundo. E o Natalho, tá? Eu quero ver todo mundo aqui nas próximas. Tranquilo? Ó. Beijo no coração de vocês. Valeu! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti